A fase final da Série Bronze da Liga de Desenvolvimento do Basquete começou ainda na semana passada no ginásio do SESI em Pato Branco. Na primeira fase foram 12 jogos. A competição foi criada para estimular e desenvolver o basquete com a revelação de novos atletas para as equipes brasileiras. A gente está já na fase final. O Pato está sendo sede da Série Bronze. Então eu acredito que seja de extrema importância, não só para o basquetebol, para a base do basquete do país, mas principalmente para o basquete do Pato. Ontem foram realizadas as semifinais com quatro jogos, dois pela manhã e dois no período da tarde. O último, este, Pato e União Corinthians, foi um jogo equilibrado com as duas equipes demonstrando capacidade de reação. Foi o que aconteceu com o Pato, que estava oito pontos atrás nos minutos finais, mas conseguiu empatar o jogo em 66 pontos. O que forçou a prorrogação. Um tempo adicional, porque no basquete o jogo não pode terminar no empate. E aí o Pato abriu sete pontos nos primeiros minutos e venceu a partida sobre o forte União Corinthians. Agora à tarde serão realizadas as finais, com União Corinthians e Campo Morão disputando o terceiro lugar, e Pato e Vasco a final. O jogo do Pato, às 13h15 da tarde, no ginásio do SESI. A tarde serão realizadas as finais. Obrigado.